Música Começando a nossa terceira reunião aqui sobre o Pão Nosso Cada Dia, lembro a vocês, ele está disponível online E a ideia de pegar muito concretamente as grandes áreas de atividade e dividir por setores e mostrar como cada um funciona Não é para resolver aqui todos os problemas de todos os setores, sobretudo no livro pequeno Mas mostrar como as coisas se articulam, é baixar para o chão e ver um pouco mais o que funciona Porque isso permite ultrapassar os gritos ideológicos, enfim, de quem quer privatizar e toda essa coisa Nem tudo deve ser estatizado, nem tudo deve ser privatizado, obviamente Nós estamos buscando equilíbrio para fazer funcionar Entre a participação do Estado, a participação do setor empresarial, as organizações da sociedade civil Esse tripé de organização se arruma de certa maneira ou de modo diferente segundo os setores de atividade Você não vai fazer mais ferrovias conforme a variação do preço do diesel ou do preço de energia ou da demanda de transporte Isso aí são investimentos que duram 10 anos, 15 anos, planejamento A mesma coisa para as grandes hidroelétricas que exigem 10, 15 anos de organização até fazer funcionar Ou seja, é uma área que tem que trabalhar com visões sistêmicas e de longo prazo E para isso você tem que ter, não, uma variação de mercado e sim uma visão de longo prazo sobre o país Isso fica particularmente claro se a gente distingue o que a gente viu no capítulo anterior Que é a área das empresas, que tudo bem a área das empresas que tem mais mercado para camiseta Vai produzir mais camiseta, se cair o mercado vai produzir menos, tudo bem Isso são variações conjunturais do mercado Na área de infraestruturas não Você não vai poder variar esses investimentos de longo prazo e pesar da mesma maneira Então quando a gente entra nas infraestruturas a gente pensa o seguinte Todas as empresas a gente pensa eu sou eficiente em uma empresa, eu sou um bom diretor, faço isso, produzo aquilo e tal Agora, para ele produzir ele precisa receber a matéria-prima, precisa de transportes, precisa de energia, acesso a energia Ele precisa de um sistema de comunicação para estar em contato Porque uma empresa é um momento de todo um processo produtivo articulado inter-empresarial Então ele precisa das comunicações e precisa de água E água é vida, água é transporte, água é tudo, digamos, é limpeza, é tudo Então na realidade a gente constata que para essas milhões de empresas que funcionam Para elas funcionarem, elas precisam de infraestruturas Essas redes de infraestruturas a gente trabalha essencialmente com redes de transporte Sistemas energéticos, são redes também, tem que chegar a cada tomada, a cada empresa, etc São sistemas de telecomunicações e os sistemas de água São as grandes redes que se você organiza elas de maneira inteligente e coerente dentro de um país Todas as unidades empresariais, todos os produtores ou até as iniciativas das famílias Tudo se torna mais fácil e mais produtivo Quando você não tem investimentos adequados E você não tem um planejamento sistêmico para aquilo funcionar Numa visão de longo prazo do país Fica mais caro para todo mundo Isso fica muito claro com o sistema de transportes Os transportes, basicamente, você vai ter transporte de carga, transporte de pessoas E transporte de pessoas ou de cargos, você vai ter, digamos, dentro das cidades Que é o transporte urbano e o transporte interurbano Para esse negócio funcionar, e onde funciona, a gente estudando, por exemplo, a França, a Alemanha Estudando a China em diversos países A gente constata que um sistema muito técnico, no nível do Estado Que faz o planejamento desse conjunto Então, por exemplo, o Brasil, por falta de planejamento E porque as empresas produtoras de caminhões queriam empurrar os caminhões E as empreiteiras queriam construir mais estradas Então você teve uma opção caminhão Cerca de 70% do nosso transporte é feito por caminhão O que é completamente absurdo Porque o custo tonelada de quilômetro é extremamente elevado É o diesel, enfim, vimos isso em greves realizadas É uma tensão permanente Sai muito caro Se vocês olham o mapa do Brasil Quase todas as capitais, desde Manaus, Belém, enfim Descendo Recife, até o sistema São Paulo-Santos, até o Sul Nós somos um país, em grande parte, portuário Então, você fazer o transporte que se chama de cabotagem Que se usa na Europa, nos Estados Unidos É muito mais barato, mas incomparavelmente mais barato Tipo 6, 7 vezes mais barato A tonelada de quilômetro E permite chegar a todos os centros Numa composição intermodal inteligente A partir dos portos e dos grandes centros urbanos Você teria conexões ferroviárias Uma malha interna interregional Por exemplo, pegando São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, o Norte e tal E conectando com ferrovia Que é muito barato ainda Sobretudo no país que tem muita energia elétrica como o Brasil E você vai usar o caminhão Apenas para carga fracionária Para o destino final Por exemplo, chegou o trem em Belo Horizonte Você vai ter o destino final De uma carga, aí vai para João Molevade, vai para Betim Vai para, enfim, qualquer coisa Essa composição Da forte presença para o transporte de carga Via marítima e fluvial De apoio à rede ferroviária E caminhão apenas para pequenas distâncias Isso permitiria reduzir radicalmente O custo do transporte no Brasil O que permite reduzir os custos dos produtos O que permite você ser competitivo Inclusive nos mercados internacionais Para você ter isso, você tem que ter Estado O que nós tivemos no Brasil? Essencialmente grupos internacionais Que empurram caminhão Empurram solução de diversos tipos privados Se você vai para o nível de transporte de pessoas De transporte urbano É muito mais absurdo ainda Você veja que nós temos cerca de Em São Paulo O paulistano médio perde duas horas e 43 minutos Por dia no transporte Não está trabalhando, não está estudando Não está com os filhos Isso é uma coisa completamente idiota Eu ando em Paris, ando em Nova Iorque Coisa do gênero Não preciso do carro Eu estou sempre a uma distância a pé De um posto de metrô Não tira pedaço de ninguém Pegar o metrô, pegar o coisa Agora, quando você tem pouco metrô E São Paulo e outras cidades brasileiras Me tiram pouquíssimo nessa área Em particular, porque as empreiteiras Não gostam de metrô Metrô você tem que entrar em concorrências internacionais Não dá para fazer o sobrefaturamento Com a mesma comodidade, digamos, como par E em particular, você tem as empresas Que querem vender mais carro Gente, isso é um negócio idiota Porque qualquer secundarista calcula A partir de um certo número de carro Você está parado Então você ter toda a autonomia do carro Mesmo que na publicidade nunca tem trânsito O cara está ali Depois ele fica parado aí na marginal Tietê Aí parado Bom, agora ele tem que brincar no celular pelo menos O que é proibido Mas enfim, é que todo Estão entendendo? Quer dizer Tem que se pensar Uma cidade grande Caramba, existe transporte de massa Agora, ter carro Não é pecado nenhum Para turismo Para sair à noite com a família Para as coisas do gênero E é bom que todo mundo tenha Mas não Todo mundo junto No mesmo horário Tentando ir para os mesmos lugares E perdendo horas no trânsito É um negócio de Realmente foi com a mente É meter o sorvete na testa Porque é de uma idiotice E não são pessoas burras Que tomaram essas decisões É que foram empurradas Pelas empreiteiras Pelas montadoras Pelas internacionais Nós temos que resgatar De certa maneira A capacidade do país De dar as suas visões E para isso Temos que ter Estado Porque essa área Diferentemente das empresas Produzindo camiseta Bicicleta, etc Essa área É planejamento Visão de longo prazo Participação do Estado É pela ausência De participação do Estado Que as pessoas Acabam comprando o carro E fica todo mundo encalacrado Eu dei o exemplo de transporte Mas veja bem Não estou tentando resolver O problema de transporte Estou voltando sempre para o seguinte Tem certas coisas Produzir camiseta, etc Privado Aqui Visão de transporte Organização do sistema de transporte É Estado Planejamento Longo prazo Visão sistêmica Se eu pego A parte da energia Elétrica É evidentemente Muito claro No Brasil Estamos relativamente bem Nós temos Energia hidroelétrica Em quantidade Nós somos Cerca de 47% Sustentáveis Na produção Nas fontes de energia No uso É francamente Deplorável O que a gente gasta De gasolina De diesel De carro Caminhão Essas coisas Realmente Não faz o mínimo Sentido O uso do chuveiro elétrico Mais ou menos Todo mundo Usa o chuveiro elétrico Mais ou menos Nos mesmos horários Gera um pico De energia Que exige Imensos investimentos De energia Para não romper Não quebrar A tensão Hoje Inúmeros países Não financiam As casas Para instalar Placas de aquecimento Solar Que é barato Que é simples E você Reduz o pico E você Permite ter Digamos Um equilíbrio De uso De energia A forma De a gente Usar energia Leva De um lado A elevados custos Para todos nós E segundo Só se você Ver a sua conta De energia E leva A custos ambientais Certo Porque as emissões São geradas Por carros Caminhões Por todo esse processo É uma tragédia O Brasil está relativamente bem Muito pior a China E outros Mas na realidade A problemática ambiental Está cada vez mais No centro Como é que a gente Faz funcionar Essa energia O que as empresas Privadas gostam E dizem A gente se autorregula Não mexam Que a gente Nós mesmos O resultado É sempre Vender mais chuveiro elétrico Vender mais carro Vender mais caminhão E não Uma regulação De uso inteligente Da energia Aí eles dizem Não Nós vamos fazer Liberdade empresarial Privatização Mas nós vamos colocar Agências reguladoras Bom Essas grandes empresas Na área de energia São grandes grupos Quando se privatiza Então ninguém segura É óbvio Que eles Agarram A agência reguladora Cooptam ela E passam elas A se autorregular E o desastre É nas opções Nas opções energéticas Na realidade Para funcionar Nós precisamos sim De regulação do Estado Equipes técnicas De primeira linha A organização De uma visão De planejamento Visão sistêmica Veja que cada vez Estamos de uma forma Diferente de organização Do que são As empresas E coisas do gênero Então Essa forma De conceber A energia Leva também Para uma visão De soluções técnicas Articuladas Vejam como funciona Na Europa Como funciona Na China Como funciona No Canadá Como funcionou A partir Das políticas De júbos Nos Estados Unidos Uma terceira área De imensa importância É a telecomunicação As telecomunicações Gente Isso aqui São ondas eletromagnéticas Isso banha o planeta Nós descobrimos Formas De usar Essas ondas Para transportar Comunicação Instantaneamente Pelo planeta Afora E nós estamos entrando Na era do conhecimento Conhecimento É imaterial Ou seja Vejam O Ignatius Sacks Tem uma expressão legal Diz No século passado Mandava quem controla As fábricas Agora vai mandar Quem controla a informação Então esse processo É absolutamente Transformador De todas as nossas vidas Para onde a gente vai? Se funcionar A gente vai Para sistemas De Wi-Fi Urbano Como está Um monte de cidades Pelo mundo Adotando Acesso gratuito Online Em qualquer parte Da cidade Porque a comunicação Pode navegar sozinha Não precisa de intermediário O que a gente paga Nos celulares O que paga Nos diversos grupos Intermediários É surrealista Porque os custos deles São absolutamente ridículos Na realidade É um erigopólio Que controla isso Os países que geram O sistema online Aberto Rede neutra Tudo isso permite Que as empresas As pessoas Tudo se comuniquem Instantaneamente Você gera Uma articulação Informativa Que permite Racionalizar Imensamente Todas as atividades Econômicas Curiosamente Que isso Até diminui O PIB Mas aumenta A produtividade Eu não levo Mais cartas No correio Resolve Por isso Sinceramente De graça Através do e-mail Ou de outros Meios de comunicação Reduz o PIB Mas melhora A produtividade Da economia Por quê? Porque o PIB Não mede Decentemente A economia Moderna Isso é outro texto Outra discussão Que a gente pode Que a gente pode ver A outra dimensão É que Tem gente com apetite Como de graça Então tem gente Que quer colocar pedagem Em todo o sistema De comunicação Você tem o sistema Baseado nos Estados Unidos Que é o chamado GAFAM G-A-F-A-M Que é Google Apple Face O Facebook Amazon E a Microsoft Você tem o equivalente Na China Que é o BAT Baidu Alibaba E Tencent São plataformas Gigantescas Que em grande medida Querem aproveitar Esse teu acesso Para empurrar publicidade Visões ideológicas O diabo A defesa Da neutralidade Da rede A defesa Da liberdade De acesso Do que O O O Criou Que foi uma ONG Que criou Enfim A partir do Centro de Pesquisa Nuclear Criado da Europa Do Tim Berners-Lee Ele se recusou A patentear Disse A comunicação Tem que ser livre Todos nós usamos O WW Esse processo Tem que voltar A imperar E aí Temos que ter Regulação Proteger A neutralidade Da rede E etc Quarto ponto Que eu queria Estou me estendendo Um pouquinho Aqui hoje Porque Tem que pegar Um pouco A lógica De cada um Do setor Mas vocês Vão pegar O texto Vai complementar Esse processo E busquem Textos Complementares Mas a água É também Então Interessante Porque a água É meio de transporte É consumo É higiene É refrigeração Das fábricas Enfim É lazer Um rio limpo Coisa do gênero Quer dizer É um multiuso E um bem comum E que se esgota Ou seja Quando grandes empresas Com as tecnologias Modernas Conseguem Extrair A agricultura Usa 70% Da nossa água Consegue extrair A água De profundidade Líquidos Lensões Freáticos Enche a agricultura De química Contamina os lençóis Contamina o Guarani E outros aquíferos Quer dizer Você gradualmente Você gera Um desastre Planetário Que faz Com que hoje Já se fale de água Como ouro azul Temos 2 bilhões De pessoas Com dificuldade De acessar a água Você não ter acesso A água É um drama Grande parte Dos dramas Do Oriente Médio Não é só petróleo É também água Quando a Síria Organizar um sistema De irrigação Israel simplesmente Bombardeou as instalações E estamos resolvidos Na realidade Como é que a gente Administra um negócio Que o mercado Não vai resolver Certo Mas o mercado Gosta de se apropriar A Bestel na Bolívia Se apropriou Da água Nós vamos administrar De maneira eficiente Elevaram os preços A nível tal Que a grande parte Da população Não tinha acesso Aí pegava água de chuva Aí proibiram Pegar água de chuva Gente Não tem Nós temos que aprender A conviver de maneira Civilizada E aprender a usar O Estado E a articulação Com as organizações Da sociedade civil Para que as coisas funcionem Então essa ideia Que eu estou trazendo hoje Que é Das infraestruturas E como isso exige Digamos um tecido Que cobre todo um território Para fazer o conjunto Do sistema social Econômico funcionar Isso exige planejamento Equipes técnicas Informação bem organizada E forte presença Política Porque isso Em termos privados Cada um Arrõe com o pedaço Que quer E simplesmente não resolve Vejam o que estão fazendo Com a Petrobras E a ideia chave Do que eu trago Nesse livro Eu volto a dizer É o seguinte Nós vamos para uma economia Mista E os diversos As diversas áreas Os diversos setores Precisam de formas Diferenciadas De gestão De formas diferenciadas De articulação A gente vai ver isso Melhor ainda Com o sistema De intermediação Que ajudam A fazer Fluir Todo esse processo Vejam que Nessa área De infraestruturas Vocês podem pegar No meu blog Digamos Apoio Que não é só O Pão Nosso Cada Dia Mas eu trouxe Por exemplo Isso aqui A gente fez Aqui Um par de anos atrás Energias renováveis Para o Brasil Está tudo online De graça De diversas formas Eu mesmo Luiz Pengelli Rosa E uma gente Juntamos Esses dados básicos Para complementar Essa coisa Vocês têm A água A gente organizou Um livro Que chama Administrando a água Como se fosse importante Vocês podem pegar Telecomunicações Tem um artigo No meu blog Chama Da propriedade intelectual A economia Do conhecimento E sobre os transportes Vocês podem pegar Um negócio muito legal No meu blog Vocês vão encontrar Um vídeo Em preto E branco Um desenho animado De cinco minutos Mostrando o absurdo Do sistema de transporte Que a gente criou Usem sempre esse blog Como ponto de apoio Às leituras Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri